Rádio Web Sindhute, nas ruas, nas lutas e nas escolas. Para quem já estava com saudades das escolas de formação do Sindhute com seus convidados renomados, a professora Ana Cristina, presidenta do Sindhute, já dá as informações de quando será a próxima e sobre qual a pauta a ser tratada. Vai estar a maior formação já realizada pelo Sindhute, porque hoje nós já temos eleitos em todas as unidades escolares. Vamos ter uma análise de condutura, porque é importante a análise de condutura diária, né? Vamos ter uma palestra importante sobre o empoderamento feminino nas escolas, que trabalha essa questão dessa relação de igualdade de gênero. Também tratar sobre o novo FUNDEV. Mais precisamente, na quarta-feira, tem uma audiência pública de Brasília, da qual eu farei parte. E na quinta-feira, nós estamos voltando com todos os informes sobre o novo FUNDEV, que hoje é a pauta mais importante para a educação. E se não houver um novo FUNDEV permanente, corre o risco de a educação pública brasileira não ter condição de sobreviver, sem financiamento, a partir de dezembro desse ano. No caso da impossibilidade do representante de que mande o tuplente, vai estar presente a Fátima, o feminista da nossa cidade, professora da universidade, o Yudivan, deputado federal, que é da comissão do FUNDEV, e acompanha a Marta Bonnelli, que é quem está nessa comissão de financiamento também lá no Congresso Nacional. E no dia 8 de março vai ter sim ato do Dia das Mulheres. Novamente, elas, as poderosas professoras e gestoras do sindicato, realizam o ato contra o machismo e realçando o empoderamento e respeito ao público feminino. E no dia 8 de março estaremos no Dragão do Mar, a partir de 13 horas, com o machismo mata contra o fim da democracia, porque fim da democracia é fim de direitos. Então, todas as mulheres e homens, com suas famílias, estejamos juntos a partir de 15 horas no Dragão do Mar, onde vai ser a concentração no domingo do ato das mulheres. Apresentação, Henrique Machado. Produção, Teia Digital.